No Capitão América, admirável mundo novo, Sam Wilson finalmente consegue o seu momento para brilhar, como protagonista em seu próprio filme. E adivinhe quem estará com ele? Ao lado de Sam, você verá alguns rostos familiares do universo cinematográfico da Marvel, além de novos personagens que certamente trarão ainda mais emoção ao filme. Nessa composição dos novos personagens, aqui está o furo. Sobre os últimos burburinhos em torno do Capitão América 4 são essas. Houve algumas mudanças no filme e surgiram rumores, sugerindo que a estrela do WWE, Seth Rollins, pode ter sido removido do elenco do filme. Houve discussões nos bastidores indicando que Rowling talvez fosse incluído na sociedade da serpente. Com esses rumores circulando, fica incerto se a sociedade da serpente será incluída no filme. No entanto, seria uma adição interessante, especialmente considerando a sua importância nos quadrinhos. Até o momento, não houve nenhuma palavra oficial que confirme ou negue esses rumores. Mas, como o líder e o Hulk vermelho possivelmente se juntando ao filme, o diretor pode ter decidido manter as coisas em segundo plano, para não sobrecarregar a história com muitos vilões. Acho que teremos que esperar para ver se tudo se desenrola. O último furo sobre o Capitão América, Admirável Mundo Novo, é a sua nova data de lançamento. Antes, a data inicial de lançamento nos cinemas era 26 de julho de 2024, o que foi originalmente planejado. Agora o filme está definido para aparecer nas telas em 14 de fevereiro de 2025. É esse mesmo. Colocaram a estreia para o Dia dos Namorados, para ficar muito mais heróico. Parece, né? Talvez seja esse o motivo. Essa mudança, bem, parece que está tudo ligado a alguns ajustes na produção. O cronograma talvez tenha mudado provavelmente por causa da recente greve do Saje. Essas greves podem ter causado alguns atrasos ou interrupções no processo de filmagem. Então, eles estão dando às equipes mais tempo para acertar tudo. É legal ver que eles estão garantindo que todos os envolvidos tenham tempo para se ajustarem. Eles precisam fazer esse filme ficar incrível. E adivinhe, lembra quando Sam Wilson se tornou o Capitão América? Bem, depois daquele momento épico, eles foram em frente e anunciaram o Capitão América 4. Finalmente, Sam conseguiu ter sua própria aventura solo como herói principal. E você sabe, quando foi oficialmente confirmado em San Diego na Comic Con 2022, é que eles lançam o título bomba. Capitão América, admirável mundo novo. Para falar sobre esse emocionante filme, eles estão avançando com o desenvolvimento e colocando esse filme nos trilhos. Mas, não vamos esquecer aquelas greves de Hollywood em 2023. Eles provavelmente atrasaram as coisas um pouco e mexendo com o cronograma da produção do OCM. Tudo bem, agora marque seu calendário a estreia do Capitão América, admirável mundo novo. Que finalmente chegará aos cinemas em 14 de fevereiro de 2025. Sim, é isso mesmo. Tem sido uma montanha russa com as datas originais de lançamento. Era para sair em 3 de maio de 2024. Foi adiado para 26 de julho de 2024. E agora finalmente será no dia dos namorados em 2025. Quais indas e vindas na data do lançamento do Capitão América 4? Isso causou um efeito cascata para outros filmes do OCM. Por exemplo, as outras produções foram adiadas para 25 de julho de 2025. Ou seja, mesmo com os contratempos, o OCM conseguiu lidar com alguns atrasos. No período de 2023, aqui está a parte legal, quando começa a fase 5 do OCM. A fase 5 parece que vai ter um grande enredo conectado. Começa com o Homem-Formiga e a Vespa, com Antomania em 2023. E termina com o Capitão América 4. No final da fase 5, um filme sobre um dos grandes nomes do OCM é obrigado a ser épico como Capitão América e com um elenco admirável. Anthony Mack assumirá o papel do novo Capitão América. Sam Wilson, depois de interpretar o Falcão, desde a sua estreia no Capitão América, o Sordano Invernal, marca a primeira vez de Mack como principal em seu próprio filme no OCM. Taddeus, Thunderbolt e Royce é outro personagem retornando. Agora ele será retratado por Harrison Ford devido ao falecimento do ator William Hurt. Tim Blake Nelson vai surpreender os fãs com seu retorno como Samuel Stern, também conhecido como líder, depois de sua última aparição em 2008 no Incrível Hulk. Em março de 2023, o Hollywood Reporter revelou o retorno de outros personagens surpresa. Liv Tyler vai repetir seu papel como Elizabeth Royce. Isso é de grande nota, porque Tyler interpretou Beth Royce pela última vez em O Incrível Hulk, contrassinando com Bruce Banner de Edward Norton. É incerto se a filha de Taddeus vai ter uma conexão romântica com Bruce Banner, mas ela estará no elenco. Aqui vai uma dica sobre as possíveis revelações da história de fundo do Hulk no filme do Sam. Curiosamente, Mark Ruffalo não estará no filme. Dada a transição do Sam para o Capitão América, no Falcão e o Soldado Invernal, não é nenhuma surpresa que alguns membros do elenco da série apareçam em Capitão América, admirável mundo novo. Carl Lombard irá repetir seu papel como o primeiro supersoldado. Seu personagem, Zayas Bradley, irá explorar sua história esquecida como o negro que foi o supersoldado nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Danny Ramirez retornará como Joaquim Torres, o Falcon. Provavelmente, continuará seu companheiro ao lado de Sam e possivelmente seguirá a trajetória do esquadrinho de se tornar o novo Falcão. Além disso, Shira Rice integra o elenco no papel da espião mutante. O papel de Zossa Rockmore ainda não foi revelado, mas seria a sabra dos quadrinhos. Em Capitão América, admirável mundo novo, a trama inicia-se com Sam vestindo o uniforme do Capitão América, uma evolução provocada no desfecho de Falcão e o Soldado Invernal. Curiosamente, o título original do filme, Nova Ordem Mundial, é o título do episódio piloto da série, o que simboliza a transformação de Wilson no novo portador do escudo. Essa conexão não foi inesperada, considerando que o escritor principal do filme é Malcolm Spellman, o produtor de Falcão e o Soldado Invernal dos quadrinhos. A transição de Falcão se tornando Capitão América difere significativamente do retrato do UCM. Oferece uma exploração temática mais profunda que em Falcão e o Soldado Invernal. O produtor Malcolm Spellman utilizou a aceitação do escudo por Sam Wilson como uma oportunidade para explorar as complexidades da dinâmica racial, destacando a experiência de homem negro ao assumir o manto do símbolo icônico da América. A série explora o papel do Capitão América como uma ligação entre os cidadãos comuns e aqueles em posição de autoridade. Os vilões do filme podem nos dar algumas pistas sobre o que está acontecendo. Lembra-se do general Thunderbolt Royce, que possui uma história com Sam Wilson no universo cinematográfico da Marvel? Royce já foi responsável por prender não apenas Sam, mas também outros membros da equipe do Capitão América. Dessa forma, é provável que ele ainda veja Sam como um problema e talvez não esteja contente com ele assumindo o escudo agora. Royce está trabalhando em outros projetos no UCM, como Thunderbolt, que poderia se relacionar com este filme de alguma forma. Ei, não podemos esquecer o retorno do líder. Isso é realmente espetacular. Ele tem uma história marcante dos quadrinhos, especialmente com Hulk. Algumas pessoas aceitam que isso poderia indicar que Royce eventualmente se transformaria no Hulk vermelho, tornando-se, assim, o principal vilão do filme. Isso poderia explicar a mudança de título de Capitão América 4 para Capitão América, Admirável Mundo Novo, sugerindo algo de maior magnitude para o universo cinematográfico da Marvel. Com Sam Wilson assumindo o papel no primeiro filme solo, é como uma promessa de um novo começo. Ele provavelmente estará se preparando para liderar os Vingadores, o que é um grande negócio e não vamos ignorar a importância de ter um novo Capitão América. É um sinal claro de progresso. O título original do Capitão América, Nova Ordem Mundial, poderia estar preparando o cenário para o retorno do Caveira Vermelha no UCM. Nova Ordem Mundial é um grupo liderado pelo Caveira Vermelha. Eles fazem alguns movimentos obscuros, como atrair o Hulk para sua base, na selva amazônica, para algumas experiências de lavagem cerebral. Enquanto o General Roy, interpretado por Harrison Ford, não se liga diretamente nessa história cômica. Sua obsessão, todo mundo sabe, que é bem conhecida, que é o Hulk. Mas, adicionando o líder ao elenco, poderá dar mais profundidade a este enredo, e vai conectando os pontos entre diferentes partes do UCM. Por enquanto, é isso por hoje. Certifique-se de ter gostado do nosso vídeo, e compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar atualizado. Obrigado por assistir ao vídeo. Nos vemos na próxima, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho